Olha aqui o sonho, pastor, a paz do Senhor, amém, eu sonhei que estava caindo o telhado, o que significa? Telhado é segurança emocional, piso, segurança física, financeira, então se você está caindo o telhado, é um problema na sua vida emocional, o teto está ligado a segurança emocional, o piso está ligado a estrutura e a segurança física, material, dinheiral, saudal, e é, é, que eu estou falando em latim, então cair do telhado está ligado a cair nas emoções, ou, tipo, depressão, ou algum problema emocional no casamento, é, é algum treco-treco, é, na área emocional, aí tem cair o teto, ou perder a segurança emocional, né, e tem cair do teto, ou seja, é questão emocional também, Qual é a diferença de cair do teto para cair, é, é, o teto? O teto é toda a sua segurança emocional, e cair do teto, né, está ligado a problemas emocionais, é, de vez em quando está saindo a internet, mas o problema é geral, tá, é no Brasil, no mundo inteiro, é, essa internet está caindo, mas não é só aqui não, eu acho que deve ser alguma tempestade solaba, é, alguma coisa assim, então, cair do telhado está ligado a problemas emocionais, é, cair o telhado está ligado a estrutura emocional, que é mulher, filhos, pessoas que gostam de você, você que gosta das pessoas, e o telhado sempre está ligado ao emocional, ok? Buraco no telhado, buraco nas emoções, ou no emocional, é, não é, não é nem tantas emoções, que a emoção mesmo é a frente da casa, em cima da casa é a estrutura, é momó, e essa queda, como é que foi? Você quebrou alguma coisa? Você caiu aonde? Então, os detalhes poderão me dizer, né, é, por favor, me diga aí, porque com os detalhes, eu poderei dizer mais alguma coisa, o que eu posso dizer agora é, caindo do telhado significa, é emoção, é depressão, é problemas com a mulher, é problema com o marido, é problema com alguém que gosta, é emocional. Agora, como caiu, de que forma caiu, aonde caiu, se se machucou, se não se machucou, isso tudo conta para a interpretação do sonhou, tá? Eu estou aqui com dois chatos abertos, um está bloqueado aqui, só para eu ler, e o outro está aberto. Se você estiver aí, por favor, me diga, como é que foi essa queda do telhado? Mas, até aí, o que eu posso dizer para você é, é, fracasso, é. Tem uma música que é uma música chamada fracasso, eu não gosto dessa música não, tá? Parece que está invocando fracasso. Ela diz mais de 40 vezes o nome, mas seria fracasso emocional, ou seria depressão, ou problemas com quem você ama. Agora, eu queria saber como é que você caiu, de que forma caiu, aonde caiu, porque os detalhes do sonho revelam todo o sonho. Mas, até aí, qualquer problema no telhado, nos sonhos, é na sua vida, estrutura, é momor. Agora, já a personalidade, o psiquê, está na frente da casa, uma porta torta, a frente da casa rachada, problemas emocionais no psiquê, psicologia. A sua personalidade é a frente da casa. Em cima, é a sua estrutura emocional. Quem é a minha estrutura emocional? Qual é a sua estrutura emocional? Tanto o telhado, como o piso, se tiver o problema, é ruim, né? Não, piso verde, não. O piso verde de grama, o piso verde é muito bom. Muito bom mesmo. É. Deixa eu ver aqui se ele falou alguma coisa. Então, vamos para outro sonho. Muito obrigado, viu? Veja aí, sonhar com o telhado, Joio de Assis. e aí, sonhar com o telhado,